Música Eita Eita Isso que ele Raphine você viu o que ele acabou de falar Não vou correr mais atrás de você Pois é Você viu ele tá correndo atrás Mas eu acho Eu que tô indo atrás toda hora Nossa que mentirosa É verdade pra beijar você Eu tô em todo canto da casa Você pode chegar em mim pode me dar um beijo Me abraçar pra toda vez eu que chego Me abraço, beijo, depois ele vem pra lá Então canta Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta Essa abelha Ai mãe não dá E aí ô Vaporzinha O que você acha desses dois Senta aí Paula do lado dele aí Esses dois Não sei quando que vão ser sumidos Parece aqueles casal de sem vergonha De novela, não parece? É Quem você acha que é o mais sem vergonha? A Paula O que será que é o amante? Que amante? Ela é amante ou ele é amante? Será que ele é o amante? Eu acho que ele é o amante Amiga, será que você é o amante? Minha puta gelada É porque tá parecendo um casal de novela, né? Tipo assim Novela mexicana, né? Nunca tem fim Não, ele não é o amante Não? É você, mas tem o amante Dá uma dica aí de quem é o amante Amante? Eu falei errado, amante Amante Quem é o amante? Dá uma dica Não tem Ainda não tem Ainda não tem, mas vai ter E o Alvo? O Alvo é Sócio Leão sócio Leão sócio Ele tem uns negócios juntos aí Nada contra, né? Uma parceira Lembrando bem Mas ó, já falei Se ela ficar de novo com ele Eu vou bater nela Eita, por que essa revolta? Que nem agora Olha só o jeito que ela tá Ela não fica valorizando muito não Depois, senão ela fica se achando Tá mó top aí Pra daí pra ficar com qualquer um não, né? Não vou ficar com qualquer um não Com o Juan você deixa? Com o Juan sim Lógico, eu não sou qualquer um Não, mas O Juan não é qualquer um Ele é um qualquer, né? Ai por causa Ela já falou pra mim uma vez Que acho que se Ela fosse se namorar Ela moraria com o Juan Não Concorda com isso? É verdade Ela falou Ela falou mesmo Eu disse isso uma vez Uma vez Uma vez Que ela tava muito bem com o Juan Olha 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 Olha, velho Tá travada Tá travada Ela tinha tomado cinco garrafas de gin Não, eu não disse isso uma vez Tipo, eu disse várias vezes Mas eu disse faz um tempo já Não, ela já quis dizer que não é mais eu Não, ela já quis dizer que não é mais eu Não, eu não falei isso Falou, não falou, Darlane? Não, falei que faz tempo que eu falei Ela já disse que ela não quer namorar agora É, se ela fosse pra namorar A pessoa que ela está enviando Calma, Juan A advogada dela tá ali, ó Raposinha Advogado capeta Advogado capeta E aí, capetão? Nossa Ajuda? Nossa Ainda fala assim? Não, mas não chamou você de capeta Falou que capeta é ela Você é só advogada Ah, tá Você é só advogada Ah, tá Você só tá fazendo só Houve um equívoco O equívocozinho? Houve um equívoco Mas e aí? O que? Mano do céu Não creio, hein É brincadeira contra mim de verdade Não, é verdade Não, é brincadeira Porque não tem como ter chifre Se não tem relacionamento sério Ou não tem chifre, né Entendeu? Eu acho que é um relacionamento aberto Isso aí Eu também acho E um tem ciúmes do outro É? Não, Paulo Porque esses dias tem Não, tem sim Porque esses dias aí No dia que ele tava vendo os perfis De umas pessoas aí Ela tava falando Por que que você tava vendo? Se não tem ciúmes Não gosta, parça É um papo reto Se não tem ciúmes Não gosta Tem ciúmes ou não tem? Depende Tem gente que fala que não tem E tem Não Só pra ser mais assim Tipo Pra sentir Ah, eu sou durão Eu sou durona A Paola A Paola E tem sim Porque toda vez que nós fazemos a brincadinha Falando A brincadeirinha O Juan tava falando com o fulano Ciclana Já fica Ah, tava falando Que ela não tem ciúmes Porque eu nunca nem motivo Passa de um bagulho Pá mesmo, tá ligado? Pra ela sentir ciúmes Se eu der, ela sente Eu sei Ah não, pesquisar E entrar no Instagram Não, tá bom Olha Seruca entrou no Instagram De outras pessoas Teve um podcast lá Que ele queria dar o selinho Não, eu não queria não Queria sim Ó, Dernal Os mulheres quisessem Não tem ciúmes, né? Não Você não vai me dar um selinho? Não, tem ciúmes Eu gosto dele Eu dou por isso Ah não Ela falou Você não vai me dar um selinho? Ela falou Não, não vou dar um selinho Para a frente das câmeras não Mas depois das câmeras Tô começando Aí você cansou Aí ele pegou Pegou, ué Na festa lá Confirmou Ele ficou nervoso Ele ficou nervoso Depois ela se sentiu com ele Para não Agora você fala Olha, o que é que eu falo? Ah Não Você fica falando merda Você tá com briga Não chapa Vem brigar comigo Vem com a menina Não, se ela ficar chapando Ela vai tomar logo um cúmulo Vem com a menina Vai ficar chapando Vem brigar comigo Vem com a menina Tá bom E eu nem sabia Eu te ouvi um fértil Tá bom Quem era a menina? Ela deu para quem medir A Mari A Mari? Chocando Ficou com a Ana Veta A gente se sentiu Não parece que você E a Sarinha Foi Ah, então tá tudo normal Porque a Mari Ficava com a Alvin E a Paola Ficava com o Juan Tá normal Tá tudo em família Eu não sabia Eu achei que você Tinha ficado com a Ana Eu achei que você Tinha ficado com a Ana Eu achei que você Tinha ficado com a Ana A Ana nessa festa Tava vomitando O banheiro todo Bebeu água da privada É, esqueceu? Eu nunca fiquei com a Ana Nunca Só em câmera Eu digo por Deus O que eu tô falando Oxe, eu tenho um pouco Eu nunca fiquei com ela Eu acredito porque Ela falou também Eu nunca fiquei com ela Nunca Mano, nossa A gente fez vários vídeos Ela tentando ali Alguma coisa com Ela falou que ele era Até borracha fraca Porque ele não queria ela Eu sei como até fraco Porque não foi pequeno Falou que ele não enforcava Ele não quer me enforcar E a Paola Você importa? Muito E aí, vamos esperar Os próximos capítulos Dessa novela Vamos saber no final Essa novela mexicana Com quem Paola vai ficar Eu acho que é um relacionamento aberto O que vocês acham? Eu acho Que daqui uns dias Ele vai começar a pegar Uma outra novinha Ela vai ficar puta da vida Vai ficar igual uma cachorra velha Correndo atrás dele Igual o Paulo Tinha um bagulho ali Que acontecia Ela corria atrás de mim Fala a verdade E eu não parro Agora hoje Eu corro Olha, se liga Hoje ela tá sendo o Luan Eu tô sendo a Paola antigamente Eu pensei nisso Hoje ela tá sendo o Luan Eu parro porque Eu corri atrás dele E ele não queria nada Me tratava Me tratava um lixo Só que depois eu pedi desculpa Falei que eu mudei pra caralho Então agora é eu que tô tratando Do jeito que ele me tratava O que você acha aí? Agora tem que eu vou Eu acho que virar a bolsa Nessa festa Então Olha aqui É, essa festa Vai ter reviravolta Vai ter Depois Acompanha só os episódios Depois dessa festa Que eu tô novela aí Vai dar o que falar Eu tô ansiosa pra essa festa Já vem Essa novela aí Eu não quero saber Ainda bem que a festa é lá fora Tem câmeras de vigilância Eu acho que eu vou pegar Eu acho que eu vou pegar As câmeras de vigilância Vou pegar meu RG Mas não pude nada Mais nada E vai pro Té É o Té É o Té Eu 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 tô ansiosa Eu tô ansiosa Eu tô ansiosa Você tá fodido Na minha mão também Todo corno é assim Vamos esperar os próximos capítulos E esse foi mais um vídeo Teme House Cheiro de zedeu queimado Aburado ou furado O sinope foi torrado Eu Cheiro de zedeu queimado